E aí galera, show! Beleza? Léozeira na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pensaram que eu ia abandonar vocês, meus filhos? Só que não, né? Hoje eu tô com a bichona aqui, vou deixar ela dirigir o Chapoleta hoje, hein bichona? Lembra como é que faz ainda? Como é que dirige esse trem ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então vamos lá, vamos ver se você dá conta mesmo do recado, viu? Será? Você sabe, você lembra ainda qual que é a primeira coisa que se faz, bichona? Com o cinto, né? Aí sim, põe o cinto nessa bagaceira, minha filha. E o segundo passo? Liga o carro, né? Já tá ligado, né? Já deixamos ligado? Já, agora... É o D, não é? É o quê? O P. O P? É. O P? Calma aí que eu vou entrar aí do outro lado. Bom, minha filha, bora lá? Já ajustou o banco aí pra você, ajusta o banco aí primeiro. Não, tá ajustado. Não tá ajustado não, tô vendo você muito inclinada aí. Não, eu tenho que ficar assim? Não, assim não. Aí, tá bom assim? Tá. E a posição dos pés? Tá bom. Lembra ainda o que que é aquele ali? E o do meio é o quê? O do meio acelera. Não. Aqui acelera e aqui freia. É, o grande... Você só vai usar essa perna aqui, tira o pé de lá. Não, sim, eu sei. Só pra usar essa perna aqui, pra acelerar e frear. Esse é isso. O grande é o freio, lembra que o grande é o freio. Esse é o freio e esse... E aqui ele acelera. Tá. E aqui, ó, o câmbio aqui é o seguinte, é no D pra você sair, pra andar. É o D, né? É o D. O D. Aqui é o freio de mão, lembra? Eu lembro, né? E aqui, o que que é isso aqui? Ah, do... Tem que apertar, né? Isso aí não vai precisar, Leandro. E aquele lá, o quê? Isso aqui é da seta. Aí sim. Então bora lá, bora. Tira, né, Leandro? Vamos lá, vamos ver se ela vai dar conta, rapaziada. Já tá no D? Vou colocar aqui o cinto. Poxa, Leandro, já tá no D? Tem que apertar o freio, né, bichona? Aperta o freio. Coloca no D. Solta o freio de mão. E os retrovisores, tá bom? Tá. Tá bom mesmo? Uhum. Então mete marcha. Vou levantar. Vambora. Vai por dentro ou vai por lá? Não, vai pela... Por dentro? A avenida mesmo. Calma, calma, calabreso. Calma, calma. Vai, vai. Calma, Leandro. Eu vou me jogar lá. Presta atenção lá também. Calma, calma, calabreso. Calma, calma. Sempre mantém a distância, assim, do carro. Não precisa picar o pé no freio com tudo, não. Segura, segura o freio. Calma, calma, calabreso. Calma, calma. E aí, rapaziada? O que vocês acham? Mulher no volante, perigo constante ou não? Claro que não. Hã? Sucesso. Tirando ele aqui. Ai, 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 viu? Ai, já coração, meus filhos. Aí, já deu a seta. Ó, tá sabido, hein? Já deu a seta que vai entrar. E aí, minha filha? Tá tensa aí, hein? Eu não. Eu não gosto de ficar pra nada. A gente tem que ir por dentro. Não, por aí. Tem que ir pelo mais difícil. Tem que aprender pelo mais difícil, rapaziada. Olha lá. Tá tendo um pessoal ali. Sempre mantém a distância, bichona, quando você for parar. Calma, Leandro. Calma, calma. Nunca para em cima, porque esse carro é automático. E se você soltar o pé, você vai encostar na traseira do outro, entendeu? É hora de ter esse trânsito todo? É hora de pico, né, bichona? Quase seis horas, né? Mas hoje é domingo. Hoje não tem que ter horário de pico. Vai, vai. Pode ir, pode ir, bichona. Cuidado da calçada aqui. Vai jogando pra lá. Segura um pouco. Segura. Cadê o farol, Leandro? Tá ligado? Não tô enxergando. Liga lá do outro lado, lá coloca no automático. Aí. Manter assim um pouquinho pra lá. Nossa, é horrível esse vidro. Tá enxergando nada, meu filho? Não tô enxergando não. Hoje eu tô enxergando é tudo daqui. Juro pra você. Meu Deus. Aí, rapaziada, porque eu sou firme aqui e eu lacrei, né, o carro. Muito forte. Vai por essa aqui. Coloquei G5, não pode ir reto. Vamos pelo mais difícil. Difícil? Difícil não existe, meu irmão. Hã? Difícil não existe. Não existe, né? Não existe pra quem não tem medo. Entendeu? É, rapaziada, ela não tem medo. O bom pra quem tá começando a dirigir, né, é não ter medo. Ela não tem medo, rapaziada. O medo barra os outros. Hã? O medo só barra. É, né? É que uma vez, rapaziada, ela bateu o carro dentro da garagem. Não, eu tô lá também. Tava demorando. Ela bateu a piseira dentro da garagem, rapaziada. Ela foi dar ré... E amassou, eu não sei com medo. Ela foi dar ré do carro e aí engatou a primeira. Foi pra frente, aí amassou o Guaralama na frente lá. Aí eu fiquei bravo com ela, não quis dirigir mais, não. Quer ir por essa? Não, pode ir reto, vai reto. Pela última lá? Da avenida? Na última. Vamos entrar na Oliveira Feira e depois nós voltamos. Aí, rapaziada, resumindo a história. Aí a gente brigou porque, assim... Quase deu divórcio. Ela tava com a tia dela lá, mas experiente. E ela é experiente, né? Pra dar uma ré, né? Aí o que que eu pensei? Por que que a tia dela não tirou o carro, né? E deixou a pica só pra ela. Aí chegou em casa e o couro comeu, né, bichona? Entrou com areia. Hã? Vocês estão ligados, rapaziada. Nós que gostamos de carro, é complicado, meu. Bom de vaga. Mas no final deu tudo certo. Agora ela tá aí, ó. Fazendo o test drive no Chapoleta. Carro automático é gostosinho, né, minha filha? É, mas o Chapoleta eu já fiz quando a gente viajou. Até passei do lugar. É, rapaziada. Lá no Nordeste ela dirigiu até a noite, hein? Teve medo, não. Ficou o pé e foi embora. E ia dormindo. Dormir, rapaziada. Imagina uma mulher dessa, experiente, dirigindo, rapaziada. Na rodovia. Na BR, lá é BR, né, bichona? Você tá doida, hein? Dormindo, bêbado. Ele e o parceiro dele. Foi, rapaziada, foi. Meus filhos do céu. Seguinte, hoje é domingão, dia das mães. Quero desejar um feliz dia das mães pra todas as mães aí de vocês inscritas no canal. E tamo aqui com a bichona aqui, ó. Hoje eu resolvi deixar ela dirigir esse trem, viu? É, já demorou, já. Deixa o like aí, rapaziada. Merece muito like, hein? Deixa o like. Mereço, isso eu mereço mesmo. Hã? Mereço muito like. Aí sim, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, rapaziada. Aí, ó, já deu certo. Tá certinho, bichona. É assim mesmo. É assim mesmo. Me respeita, rapaz. Hum? Só não tô enxergando direito. Tá enxergando direito, não? Não. Vixe, marinha. Olha o que é bom aí, então. Tô vendo. A lombada dá pra ver, né? Hum? A lombada dá pra ver. Aí sim. Deixa o like e joga um pouquinho pra lá, tá? Vai buscar, mano. É, rapaziada. O bichona tá desenrolando aqui, viu? Vai que vai, hein, bichona. Ó. Tá até dando uma aceleradinha. Calma, calabrisa. Calma, calma, calabrisa. E aí, galera, o início de tudo é isso. Pra quem quer dirigir, é não ter medo, rapaziada. O medo barra muitas pessoas, mano. Eu mesmo, quando eu comecei a dirigir, mano, foi sozinho, rapaziada. Peguei o carro e meti marcha, mano. Aí, uma vez, meu pai tinha uma diplomata seis cilindros, mano. Aí, vamos lá, que eu vou deixar você dirigir. Aí, eu fui pro meio do mato com ele, mano. Foi a única vez que meu pai me deu o carro pra me dirigir, rapaziada. Depois, eu desenrolei, papai. Você tá doido. Ó, o pôr do sol lá tá bonito, hein? É, é perfeito. Vermelhão, né, bichona? Uhum. Você tá doido, hein? Você tá doido, motorista. Cuidado aí, que tem uns negócios. Eu vou ver aqui. Vendo aí. Essa rua aqui tá zoada, né? Tá zoada o trem, bichona. Ô, toda apagada, polícia. Hum? Cuidado o radar também, é de 40 aí, tá? Poxa, mas eu tô no 30. É, mas aí eu vou avisando antes, né, bichona? Vai que você não vê, né? Aí, ó. Deu verde. Pode ir. Tá de brincadeira, hein, Leandro? É? Tá de brincadeira, hein? Por que que eu tô de brincadeira? Eu ia piloto, rapaz. Só não tô piloto, ainda é culpa sua. Por que é culpa minha? Porque você é mão de vaca. Eu sou mão de vaca. É. Oxi. Ai, 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 meus filhos do céu. Eu sou mão de vaca, ó. Fala pra seus inscritos. Deixa aí no comentário pra me dirigir mais. Aí, rapaziada, comenta aí nos comentários aí se você quer que eu deixe ela dirigir mais. A próxima vez eu deixo ela pegar a Dutra, a Eton Senna. Ah, onde vocês querem que eu deixe ela dirigir? Comenta aí já nos comentários aí. Pra incentivar a bichona, né, bichona? É. Incentivar o bichão, ó. Deixar a bichona. É, né? Mas é isso. Mas vai pegar mais, bichona, o carro. Daqui até o final do ano, você tem que ficar caraca pra nós ir pro Nordeste de novo no meio do ano. De carro? É, fazer aquela viajada top lá e aí você vai no toque também, da próxima vez. Vamos de carro de novo, papai. E pro São João lá. Você não falou pra nós ir de avião? Ah, vamos ver, né? Se não der pra ir de avião, nós vai de carro de novo. Entendeu? Aí você tem que tá fera no volante pra pegar e me ajudar, né, na estrada. Porque o pai sozinho aqui tá ficando velho. Aí eu não, né? Os pinhaços do velho tá ficando quebrado. Os pinhaços do velho tá só fora. Tá aguentando mais não, viu? Nem oito horas de trampo o velho não tá aguentando. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. O trem tá doido pro meu lado, viu? Olha, tá me dando uma dor aqui assim, não sei se é a posição. Acho que eu vou ter que comprar aqueles negócios que você coloca no banco, sabe? Dos velhinhos, de bolinha. É, dos velhos. Que fala que é massageador aqui, né? Então acho que eu vou comprar um trem daquele pra botar aí. Porque você tá doido, rapaziada. Tô ficando dez horas, eu tenho que parar, dar um break, sabe? Sair do carro. Porque ontem mesmo, eu trabalhei doze horas. E daí, tipo assim, eu parei pra trocar ideia com os meninos e tal. Fiquei umas duas horas ali e tal. Tá ligado? De pé. Aí não deu a dor, mano, hoje. Agora esses dias aí que eu tô trabalhando direto, sem sair dentro do carro. Meu, eu cheguei em casa e até falei pra bichão. Não, a dor do caramba, velho. Você tá doido, motorista. Mas enfim, rapaziada, é isso então. A bichona tá desenrolando. Tá ficando a noite aqui. Você tá doido, hein? E aí? Qual que é a expectativa, bichona? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos? Opa. Então é isso, rapaziada. Deixei a bichona dirigir hoje, no domingão, dia das mães. Vocês estão vendo aí que ela é desenrolada. O problema é pegar, né, bichona? É a prática, né? Carro automático é gostosinho, né? Oh! Hã? Urra! Que tem o pé pesado, então. É. Parra automática é churro e bola. Vai que dá raiva esse trânsito, né? Hã? Que dá raiva esse para-para o trânsito. É. Aí, rapaziada, tá um para-para do caramba. Mas enfim, rapaziada, comenta aqui nos comentários onde vocês querem que eu deixe a bichona dirigir. Próxima vez na Intoncena, na Dutra. Onde vocês querem, rapaziada? Comenta aí que a gente vai estar gerando bastante conteúdo aí daqui pra frente agora diferenciado pra vocês. A gente vai em vários lugares. Tem vários vídeos aí pra gente já fazer aí, beleza, meus filhos do céu? Então, só pra gente deixar registrado aqui a bichona dirigindo aí, primeira vez em São Paulo. É a primeira vez, né, bichona? Aqui? É, pra esse carro é. Não. Você pegou quando esse carro aqui? Quando você pegou ele. Aqui em São Paulo a gente só não dirigiu ele, não. Não? Não. Pessoal dirigiu ele na estrada porque a gente pegou o carro e a gente foi viajar logo na sequência. Foi. É verdade. É. Então, é a primeira vez a bichona dirigindo aqui em São Paulo, beleza? A gente também pode gravar outro conteúdo e ir dirigindo no trânsito, no centro de São Paulo, em qualquer lugar aí. Comenta nos comentários aí, mano, que a bichona tem que ficar fera, rapaziada, fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, certo? Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho. Top pra nós. Comenta aí o que vocês acharam da bichona dirigindo. Pelo menos ela é calma, né? Tem paciência. Eu sou. Isso já é um começo. Fechamos, fim. Fiquem todos com Deus. Feliz dia das mães aí pras mamães de vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. Fui.